Atraso na entrega da obra de drenagem e um problema extra para os moradores do condomínio Porto Rico em Santa Maria. O pessoal por lá mal pode sair de carro pela rua e o risco está bem ao lado de casa. Essas obras paradas, eles vem, cavam um buraco, deixam dois, três dias um buraco aberto sem sinalização direito, as crianças podem até cair lá dentro, um buraco muito profundo. Aí tá nessa situação aí a população, tá vendo? Na época do verão é engolindo poeira e na época do inverno é atolada na lama. Não pense você que nós estamos num local ermo, deserto, onde não existam moradores, muito pelo contrário. Nós estamos no final de uma rua, precisamente entre as quadras Q1 e 24 e 26, aqui do setor Porto Rico. Tá difícil até de sair a pé, né? Tá difícil, porque nós temos que fazer o quê? Só se for de canoa. Oi, então, hein, voando. Daqui a pouco, olha só o buraco, como é que tá. A gente observa que as obras estão espalhadas por todos os lados aqui no setor Porto Rico, mas o que chama a atenção são várias crateras como esta que foram abertas ao longo da avenida principal para a instalação da rede pluvial. Mas com um detalhe, em nenhuma delas a gente observa faixa de isolamento para garantir a segurança das pessoas. Um buraco desses chega a ter até 5 metros de profundidade. Parece que faltou planejamento na execução das obras. A gente precisa, sim, de uma equipe técnica de responsabilidade que venha e analise esses riscos. Você tá grávida de quantos meses? Nove. Nove meses? Nove meses. Sempre começa, abre o buraco, nunca termina, só sabe começar o governo. Fazer o quê agora? É só esperar agora. Difícil pra ela que tá grávida de nove meses e pra ele que poderia ter a rua como lazer. Todo mundo muito ansioso, todo mundo muito nervoso, querendo resultados logo, né? O cano foi danificado com a enxurrada. Em dia de racionamento, a água jorra dia e noite. A enxurrada veio tão forte que quebrou o cano e até hoje tá desse jeito, ó. Aí como é que faz? Um dia de racionamento, daqui a pouco acaba a água. Olha lá, não vai fazer falta uma água dessa? As obras de infraestrutura de Porto Rico, com 20 mil habitantes, deveriam ter sido concluídas em dezembro. Inacabadas e com chuva, o resultado é esse. A gente não acreditava, vivendo uma situação dessa aqui, não tem condições. Minha casa, esse mês passado, alagou. Na próxima chuva que deu, alagou. Entendeu? Molhou tudo dentro de casa, perdi meus noves. Isso aqui, ó, alaga, alaga. Alaga tudo, 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 tudo. 25 milhões de reais estão sendo investidos aqui. Com ou sem chuva, o que a população mais quer agora é uma solução pra tudo isso. A gente precisa hoje de uma equipe técnica que dê oportunidade realmente a olhar o que tá acontecendo, analisar antes que venha o asfalto. Porque com a quantidade de água que hoje circula dentro do Porto Rico, os bueiros não vão suportar. Vão estourar e logo, logo o asfalto assou os pedaços. E novela, hein? A desculpa pra esse atraso é a chuva. Nossa equipe foi à Secretaria de Infraestrutura e Serviços. Nós cobramos um novo prazo para as obras terminarem e veja a promessa que foi feita. As obras de pavimentação só podem ser concluídas quando eu estiver com toda a infraestrutura de drenagem, de água e esgoto executadas. A CAESB está terminando agora a rede de esgotos, a elevatória da rede de esgotos. Com isso, a gente vai poder fazer a ligação de rede de esgotos. Sem isso, eu não posso fazer o asfalto. Por isso que a obra tá sendo... o ritmo mudou. A gente, em 1º de maio, começa a pavimentação e até meados de 2º semestre, agosto, setembro, esperamos que terminemos essa pavimentação antes do período chuvoso, do próximo período chuvoso. Esperamos todos. Tchau, tchau.